O queridinho do meio ambiente, Toyota Prius, virou o ícone dos automóveis híbridos. Comprar um Prius é tomar a decisão de uma compra consciente. Sabe por quê? Por ele ser um carro híbrido, que tem a combinação do motor elétrico com o motor a gasolina, reduz muito a emissão de poluentes, podendo chegar a emitir até 94% menos de CO2. A natureza agradece e o seu bolso também, pois o Prius é super conhecido no quesito baixo consumo de combustível. E tudo isso une uma experiência ao motorista, mais emocional e sensorial, traduzindo as linhas do Prius em um design único, cheio de estilo com funcionalidade. E você pode adquirir agora mesmo esse carro com condições diferenciadas para o financiamento através do grupo Sam & Service, uma empresa japonesa com 20 anos de atuação no mercado de vendas de carros novos e usados. E aqui é possível você comprar um carro zero quilômetro com todas as garantias direto da montadora, que são os 5 anos de garantia do carro e 3 anos de Shaken. Simulação desse modelo com os opcionais descritos, custa R$ 3,5 milhões. No financiamento da loja, com taxa 2,9% ao ano, em 120 vezes, as parcelas mensais ficam a partir de R$ 33.650. E olha só, é muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados, para você não ter complicações futuras. O grupo Sam & Service também oferece um novo sistema de financiamento, que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Para mais informações, é só acessar os contatos descritos aqui nesse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho